Olá, sou o Vasconcelos do Portal Gocursos e vou estar apresentando nesse vídeo para vocês o mais novo sistema que eu desenvolvi, que é um sistema para controle financeiro. Eu fiz aqui, são oito módulos, oito cursos, passo a passo com toda a criação dele. Se você não tiver interesse em acompanhar as aulas também, eu tenho aqui somente os fontes já prontos para você utilizar ou para você implementar para o seu cliente. Não precisa ser um programador, um desenvolvedor para poder acompanhar o treinamento. Mesmo você que é um leigo, consegue acompanhar com o passo a passo aqui das aulas e eu vou detalhando tudo isso no decorrer dos módulos. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, então se você quiser avançar em duas vezes para poder visualizar de forma mais rápida, ok, eu vou explicar então tudo que eu mostro aqui, tudo que tem de recursos dentro do sistema e o que é feito. Eu aconselho sempre o aluno a acompanhar as aulas, acompanhar o treinamento, porque às vezes eu fiz um recurso aqui de uma determinada forma que você quer mudar, que você quer alterar, que o seu cliente precisa de uma modificação. Então com o conhecimento vocês já conseguem fazer isso aí. Esse sistema foi feito em PHP, ele funciona para PHP 7 e PHP 8, que é a nova versão, e banco de dados mais SQL. Se tiver muitos pedidos, eu faço também um aplicativo para nós podermos comunicar com o sistema aqui e dar ao administrador, embora ele já tenha aqui responsividade, ele já é um sistema responsivo, depois eu mostro um pouco mais para vocês, mas às vezes é interessante o administrador ter o aplicativo para poder fazer consultas ali, dar baixa em contas de forma rápida. Então, tendo aí uma boa demanda, obviamente eu faço o aplicativo. Aqui algumas estatísticas do sistema, aqui vocês podem buscar outras informações conforme eu mostro nas aulas, aqui eu coloquei estatística mensais de lucro, de total de vendas que foi feita aí no mês, de contas a pagar também do mês, aqui contas que estão vencidas, o que temos de cadastro, aqui tem um lucro mostrando, um gráfico mostrando o lucro do mês. Eu só lancei dados aqui nos três últimos meses, mas para poder gerar uma informação. Lembrando que tudo isso aqui são dados fictícios e dados de teste. Esse sistema, ele conta aqui com dois tipos de acesso. O acesso do administrador, para quem quiser testar ele, pode testar depois nesse endereço aqui. Esqueci de falar isso aí, geralmente eu coloco lá, mas eu não subi ele completo com os recursos do último modo. Mas está aí, financeiro.gucursos.com.br. Senha aqui para você poder testar do administrador, contato arroba o Gucursos 100123. Eu vou deixar lá para não alterar essa senha, para que os outros usuários que tentem acessar, consigam acessar para testar o sistema. Então, ele tem um usuário administrador, que tem acesso a todos os recursos aqui, e tem um usuário, eu não me lembro qual foi que eu fiz, mas acho que qualquer coisa eu olho no banco. Mas acho que foi esse Marcos aqui, marcos.hotmail.com 100123. Então, ele está limitado, por exemplo, ele não pode visualizar aqui todos os cadastros. Quando ele for fazer o cancelamento de uma compra, de uma venda, ele precisa dos dados credenciais do administrador. Então, está bem concluído já nessa questão de perfis de usuário. Cadastro. Nós temos aqui os cadastros de clientes. Todos os cadastros constam com data tables, onde você pode buscar por qualquer informação aqui em cima, seja ela CPF, todas as informações que existem na tabela. Aqui tem uma modal para cadastrar. Essas modais, quando tem maiores dados aqui, tem guias também, abas. São coisas diferentes que eu não tinha feito nos outros sistemas. Esse sistema, ele tem muita novidade, se comparado a outros projetos que eu vinha desenvolvendo. Por exemplo, aqui no editar, você não precisa mais de passar isso via GET ou URL, com refresh na página. Automaticamente, quando eu clico aqui, ele já abre a modal carregando os dados de edição daquele usuário. A mesma coisa aqui na exclusão. Então, tudo tem Ajax para poder, ativando, desativando um usuário de forma rápida, mostrando os dados dele. Então, tudo é feito com Ajax para que você tenha um melhor desempenho aí dentro do seu projeto, dentro do seu sistema. Cadastro de cliente, cadastro de usuário, cadastro de bancos, né? Porque aqui eu coloquei algumas informações, por exemplo, nas movimentações, onde ele pode ver as movimentações do caixa, de cartões e dos bancos que ele tenha cadastrado, ok? Mas para poder ter um controle completo mesmo disso. Aqui, cadastro de nível usuário, de contas bancárias. Então, se eu tenho um banco, eu posso criar uma conta bancária e relacionar a ele. Categorias de despesas, tá? As despesas em si. Isso serve mais para o plano de conta, né? Que eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui, frequência. Então, se você tiver que criar uma conta a pagar, você quer que ela tenha frequência de que tipo? Uma vez só, ela vai se repetir de forma diária, semanal, mensal. Então, tudo que você colocou aqui, com a quantidade disso, nós teremos as opções de fazer as frequências e as recorrências daquelas contas. E aqui, os tipos de pagamento que você vai, por exemplo, aceitar dentro do seu... Aceitar não, lançar aqui e relacionar dentro do seu projeto, tá? Então, às vezes, eu quero pagar uma conta, mas foi como que eu paguei? Foi no boleto, foi na transferência, foi no dinheiro. Então, é interessante que você tenha isso pré-cadastrado para ficar mais fácil de puxar depois. Aqui, nós temos os cadastros de produtos. Aí, foi bem básico o cadastro mesmo, tá? Código do produto, nome, valor de venda, valor do custo, para depois montar o relatório final, descrição, as categorias dele. Aqui, imagem também, que eu coloco. Tudo tem a JAX, tá? Você selecionou aqui, por exemplo, uma foto. Deixa eu ver aqui, selecionar uma foto. Ele automaticamente já carrega ela ali. Então, tudo, tudo é bem estruturado aqui. Aqui, eu tenho a opção rápida de fazer uma compra de produto, definindo já uma porcentagem de lucro que eu quero obter para vender aquele produto. Mas, eu também tenho a tela de compras que eu mostro para vocês já já aqui, tá? Além disso, aqui também tem a opção de ativar e desativar ele, né? Tem aqui o Data Tables com todas as informações. Cadastro de categoria, fornecedores. E aqui, se tiver algum estoque baixo, ele mostra aqui. Também aqui, ele fala se tem produtos com estoque baixo. Ou eu não coloquei. Coloquei. Só que aqui, ele está mostrando 7. Já corrigi aqui no código. Eu tinha colocado a cláusula de estoque maior ou igual ao nível. Tem que ser menor ou igual ao nível. Senão, ele vai mostrar aqui o contrário. O estoque baixo é 1, tá? E não 7. Tanto que aqui, na parte dos produtos, ele mostra para mim ali, ó. Então, só tem 1 em estoque baixo. Posso fazer a compra direto aqui dele também. Beleza. Aí, basicamente isso. Movimentações. Vamos lá. Ele mostra aqui, ó. Basicamente, eu fiz o seguinte. Contas a pagar, tá? Receber. Lançamento de despesa por aqui. Mas, eu posso lançar direto nas contas aqui também, que fica mais fácil. E caixa por período. Vou explicar primeiro o caixa por período. O caixa por período é só para você que quiser fazer um controle por período mesmo. Ah, eu quero fazer um controle semanal. Então, eu quero abrir e fechar esse caixa para ver tudo que entrou dentro daquela semana ou dentro daquele mês. Então, aqui você faz novas aberturas e tem a opção também de fazer o fechamento do caixa, tá? Então, é mais para poder ter um controle mesmo. Se eu clicar aqui, ó. Eu verifico, por exemplo, todas as movimentações dentro daquela data que eu fiz. Então, desde o dia 20, que foi quando eu abri esse caixa, eu tenho tudo isso aqui de movimentação, ó. Tudo isso aqui. Ele está paginado, tá? Eu posso filtrar aqui. Eu posso mostrar só entradas. Eu posso mostrar só saídas. Eu posso mostrar conta paga, conta recebida, despesa. Tudo que eu quiser, ok? Mas, isso foi só para você ter um controle básico mesmo. O controle completo é esse aqui, ó. Das movimentações. Onde eu posso definir caixa. Então, aqui ele mostra o caixa como se fosse um extrato bancário de tudo, tá? Então, tudo que eu tenho lançado no caixa tem aqui 3.364, tudo dado fictício, ok? Aqui ele vai mostrando, então, os saldos. Ele está mostrando desde o dia 12. Não, eu vou colocar todo o período. Todo o período, eu acredito, foi mais ou menos aqui, ó. Primeiro de abril, pronto. No dia 21, entrou o primeiro... Entrou não, saiu. Aqui é uma saída. 50, então menos 50. Depois entrou 50. Aí ele zerou o saldo. Depois saiu mais 30, então menos 30. E assim foi. Aqui você vai vendo todo o histórico de movimentação. Ah, não, mas eu não quero ver tudo. Eu queria só ver ontem e hoje. Hoje, tranquilo, ó. Você define a data e ele vai mostrar, ó. Ontem, na primeira movimentação de ontem, saiu 264. Então, ficou esse saldo aqui, ó, de mil. E aí foi movimentando, né? E todas as movimentações, total de 48, ontem e hoje. Para o caixa, tá? Quando eu lanço uma movimentação, o quanto a receber, etc. Eu posso definir para onde vai sair. Se eu estou saindo com dinheiro, se eu estou entrando com dinheiro do caixa. Tem aqui para recebimento das vendas, cartão de débito e crédito. Que é as contas a receber. E também tem para saída ou recebimento as contas bancárias. Que também, previamente, já estão cadastradas. O que você cadastrar já vai ser puxado aqui. Tá tudo automatizado. Se você quiser, posso, por exemplo, verificar só o que foi em dinheiro, ó. Ou só o que foi em boleto, né? Aí eu coloquei um filtro aqui. E explico para que você possa colocar qualquer outro tipo de filtro que seja da sua necessidade. Lembrando que aqui nas movimentações do relatório também vai ter. E é muito mais completo, tá? Tudo que foi de despesa nesses dois dias, né? Aqui, na verdade, não é o filtro dela. É o lançamento. Então, se eu quiser, por exemplo, eu estou no caixa. Se eu clicar aqui para lançar uma despesa, ó. Ele vai lançar uma despesa no caixa. Então, eu posso selecionar um fornecedor. E posso vir aqui, ó. Não é obrigatório a seleção dele, tá? Não coloco obrigatório. A mesma coisa. Não é obrigatório a descrição. Se eu só seleciono um fornecedor e falo que foi uma despesa de 60, não preciso de preencher a descrição que ele já coloca lá. Vou deixar a data 12. Olha onde que eu defino. Essa despesa é no caixa? Foi a despesa no Banco do Brasil, no Bradesco? Então, foi no caixa. Foi uma despesa em boleto? Eu paguei em quê? Foi em dinheiro? Foi Pix? Foi transferência? Beleza. Tem plano de conta? Se tiver plano de conta, você vai definir ele aqui, ó. O plano de conta dessa despesa, por exemplo, foi, vamos supor, residência aqui, ó. Foi um pagamento, etc. Isso é claro que tem que estar previamente cadastrado, tá? Então, é super importante que você cadastre os planos de conta. Por quê? Porque depois nós podemos fazer filtro por ele. Então, vamos supor que foi uma despesa, né, pra residência aqui com um pagamento X específico. Depois você pode puxar todos aqueles pagamentos que você fez dentro do mês, pra aquilo. Então, aqui nós temos os cadastros, ó, que é a despesa em si e as categorias dela, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, despesa pessoal, residência e empresa. Pra poder organizar melhor. E aí, na hora que eu for cadastrar as despesas, eu relaciono. Então, é compra de produto, viagem, etc. Então, é basicamente o plano de conta e a subcategoria do plano de conta. Aqui dentro, vamos voltar lá. Aqui dentro eu lancei, né, nessa data de hoje que é dia 12, ó. Eu lancei uma despesa, tá vendo? Ela já vem aqui pro final. Então, já somou ali, né, já abateu, porque eu tinha 3 e alguma coisa. Aí, foi 60 reais e ele abateu um pouco. E aí, já mostrou o total do saldo que eu tenho ali. Então, ok. Tendo feito isso, eu tenho aqui ela dentro, né, do lançamento, que foi feito no caixa. Eu poderia fazer uma aqui pro Banco do Brasil também, ó. Vamos lançar uma receita pra ele. E aí, é bem semelhante a despesa, tá? Vou colocar aqui 250, só que a receita não tem plano de conta, né, porque não tá saindo nada. Então, no Banco do Brasil, hoje, ele já me mostra essa informação. Não tem nada a ver com caixa. O caixa continua lá com o seu saldo e tudo mais. O Banco do Brasil tá com um saldo negativo de 3.300. Isso por quê? Porque já tem várias outras movimentações dele que foram lançadas aqui, ó. Mas ele não mostra por quê? Porque aqui, eu peço pra mostrar somente a da data que está aqui, ó, no filtro. Pra isso que serve o filtro. Aqui também eu posso transferir de um pro outro, tá? Do Banco do Brasil pro caixa, do Banco do Brasil pra outro. Então, mais pra você poder fazer a movimentação dos valores. E aqui ele vai mostrar pra você, ó, tudo que tem dentro das outras contas, né, das contas que você tem, cartão de débito e todos os outros aqui. Então, basicamente, as movimentações são isso. Contas a pagar e receber são iguais. Então, eu vou mostrar uma delas só. É iguais assim. Claro que tem uma diferença aí, mas é muito mínima entre elas, né? Basicamente, é a mesma coisa. Aqui você seleciona o fornecedor pra quem você tá pagando, tá? E ou a descrição, um dos dois aqui pra poder definir. O tipo de saída. Vai sair dinheiro do caixa? Vai sair dinheiro do Banco do Brasil? Vai sair dinheiro do Bradesco? Né? Então, é aqui que você vai definir. Depois, na hora de efetuar a baixa, também tem como, tá? Vai ser pago isso em dinheiro, em boleto? Talvez eu nem sei no momento. Então, pode deixar qualquer um que depois, na hora de efetuar a baixa, pode selecionar. Essa conta pagar, ela é pra quê? Ela é uma despesa pessoal? Ela é uma despesa de empresa? Ela é uma despesa de residência? Ela é o quê? Você vai definir aqui, né? A data de emissão é a data de hoje? Ela vai vencer hoje? Ela vai vencer que dia? Dia 14? Aqui você vai definir também. Qual é o valor dela? Vou colocar aqui, ó, 200. Vai ser uma vez só, sim. Mas eu poderia fazer uma conta que tivesse, por exemplo, uma frequência mensal. E eu ensinei a fazer essas frequências e essas recorrências, tá? O que é bem interessante. Vou fazer uma outra rapidinha aqui, ó. Vou colocar aqui 250 no caixa. E vou colocar aqui, ó, que a frequência dela é mensal. Ok. Eu dei duas opções pra vocês trabalharem isso, tá? Todas as configurações do sistema estão aqui dentro de um arquivo chamado config.php. E aqui tem o nível mínimo de estoque, multa e juros pra atraso de conta. Depois eu mostro isso aí pra vocês. Se vai ter carência, quantos dias são essa carência. Então, todas as configurações estão aqui dentro. Inclusive, do banco de dados que vocês precisam aí ajustar de rodapé pro relatório, tá? Endereçamento aqui pra relatório. São algumas informações lá. Aqui eu tenho uma opção que chama frequência automática. Se a frequência automática é não, significa que só quando eu der baixa nessa conta, eu vou dar baixa nela aqui, ó, é que ele cria a próxima. Então, ele já lançou a próxima pro 14 do 6, tá vendo? Que é daqui um mês. E assim por diante. Quando eu der baixa, ele cria. Se eu não trabalhar dessa forma, com a frequência automática igual assim, na hora que chegar... Se eu lancei essa conta aqui, por exemplo, no dia 12 do 5 pra vencer no dia 14, na hora que chegar no 12 do 6, ele lança a próxima. Ok? Já automaticamente. Então, eu ensinei a fazer essas recorrências também, que são rotinas que podem ser interessantes pra vocês. Mas me passaram que o ideal é ele só lançar a próxima se ele der baixa na última. Então, eu deixei as duas opções e deixei como padrão ali não, pra que ele só lance a próxima quando eu der baixa. E assim fica a frequência aqui sempre. Se eu quiser a qualquer momento mudar a frequência, eu volto aqui e mudo, pronto. Ela não gera de novo, tá? Aqui tem as informações da conta, aqui tem a opção de exclusão da conta, temos a edição da conta, assim como todos os registros. E temos outra informação aqui que é interessante também, o parcelamento. Então, eu posso pegar essa conta e parcelar ela em 5 vezes. Geralmente é mensal, mas eu deixei as frequências aqui também. Se você quiser parcelar em 5 dias, em 5 semanas, tudo bem. Você tem a opção ali. Na hora que eu clicar pra parcelar, ele pegou aquela conta com o nome dela, ele criou a parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4, dos valores quebrados aqui, em 50. E já colocou as datas de vencimento também correntes aí. Porque eu coloquei que ela seria parcelada de forma mensal. Agora, outra opção que eu tenho também que é interessante, vou pegar esse aluguel aqui, é de dar baixa em parte do valor. Então, vamos supor que eu não tenho tudo, mas eu tenho R$200 e já quero pagar aquela conta. Então, dou R$200 e defino qual é o local da saída que eu falei pra vocês. Tá vendo? Posso definir justamente aqui. Se tiver multa, juros ou desconto, eu posso lançar também daí embaixo. Então, ele fala o seguinte, essa conta não está totalmente paga. Ele gera um resíduo dela aqui, conforme vocês podem ver, de R$150,00, porque eu paguei R$200,00. Então, o total dela era R$350,00. Tá vendo? Eu tenho um pagamento que foi feito na data do dia 12 de 5, por esse usuário aqui que lançou, de R$200,00. Então, fica um resíduo. Na hora que ele clicar de novo, fica o restante ali pra ele fazer o pagamento. Se ele baixar, pronto. Aí ele dá baixa total naquela conta. E aí vai entrar esses valores aqui dentro do caixa. Entrou primeiro um valor aqui, vou profinar, um resíduo de conta a pagar. Tá vendo? Foi um resíduo que entrou primeiro de R$200,00, depois entrou o restante dele de R$150,00. Então, tudo isso vai estar detalhado dentro do sistema. A mesma coisa que eu acabei de explicar pra vocês aqui, é encontrada também nas contas a receber. Deixa eu ver se tem alguma vencida. Porque na hora que for dar baixa nessa conta, olha aqui. Ele já pega a multa que tá lá no config como padrão. Ele pega os juros. Eu não coloquei carência, mas se você quiser pode aplicar carência. Então, ele deu aqui R$30,64. Ela tá vencida desde o dia 11. Hoje é 12, é só um dia. É só um dia. Então, o valor aqui de multa é baixo ainda pra ela. Ele vai calcular aqui de acordo com o dia e tudo mais. Na hora que eu fizer aqui o recebimento, ele já entra no meu caixa aqui como entrada. Tá vendo? Então, ela já vem aqui como entrada, R$35,75. Foi vindo a partir de uma venda. Então, a única diferença da conta pagar e receber é basicamente aqui também, nós não temos aquela condição de plano de conta, né? Porque isso é pra recebimento. Aí aqui tem um lançamento de despesa igual aquele outro lá, mas aqui eu posso definir pra onde vai essa despesa. Se vai ser por caixa, mas é a mesma coisa que nós já temos aqui na movimentação. Eu acabei colocando aqui porque eu achei um pouco mais prático. Na verdade, tem um aluno que tá me auxiliando aí com algumas ideias pra esse sistema e ele me deu essa ideia aqui. Eu acabei colocando, ficou bem melhor mesmo. E aqui nós temos as vendas e as compras. Vou fazer aqui uma venda rapidinha. Então, venda. Eu seleciono o cliente. Se eu não selecionar nenhum cliente, ele fica um cliente diverso, porque não é obrigatório colocar. Aqui eu posso definir a quantidade desses produtos, ó. E adicionar. Ele já vai colocar aqui na quantidade dele. Posso clicar aqui, beleza. E ele vai fazendo a adição dos produtos, tá? Eu coloquei pra mostrar 5, mas pode mostrar 8, 10. Pode alterar essa informação também. Aqui se tiver mais produtos, ele vai paginar. Se você quiser buscar pelo código ou pelo nome aqui, ele vai buscar também. Tranquilo. Não tem segredo isso não. Fez aí as adições. Ele vai mostrando aqui a totalização. Clico em fechar a venda. Posso aplicar desconto e acréscimo, tá? Aqui, ele... Claro que se eu já aplicar aqui um desconto de 10, ele já atualiza pra mim aqui, ó. Você vai ter parcelas, né? Se não tiver parcela, e eu deixar essa conta pro dia 12, que é o dia de hoje, quando eu clicar em finalizar, ela nem entra em conta receber. Porque eu já tô recebendo hoje. Ele já entende que é recebimento hoje. Então, ele já cai direto no caixa. Tá? Já faz aqui o comprovante da venda, ó. Esse comprovante vocês podem editar, pode personalizar eles conforme vocês quiserem. Eu mostro tudo detalhado aí. Aqui, então, no caixa, já entra uma nova venda, ó. Tá aí, ó. Foi a venda, né, de 745. Agora, existem algumas condições a serem trabalhadas aqui. Por exemplo, deixa eu ir lá na venda primeiro, depois eu mostro essa listagem. Vamos fazer uma nova. Vamos fazer uma nova. Eu vou pegar aqui, ó. Colocar dois produtos. Se eu coloco que essa venda é pra 30... Aqui eu tenho 30, 60, 90 dias. É... Qualquer data você pode pôr, tá? Mas eu já coloquei essa opção ali pra ficar um pouco mais prático. Então, pode pôr qualquer data. Cliquei em 30 dias. Na hora que eu fizer o fechamento dela, ó, ela entra aqui como conta, conta venta pendente, tá? Ela não tá concluída ainda. E ela entra nas contas a receber. Então, eu tenho aqui uma venda, ó, de 285 na conta a receber, pra receber dia 12 do 6. Que foi quando eu lancei lá em 30 dias pra ela. Beleza? Ele só vai dar baixa nisso aqui, só vai entrar lá na movimentação quando eu baixar essa conta. Então, por enquanto, esse valor não entrou pra mim, né? É só uma conta que ainda está a receber. A terceira possibilidade, e isso também tem pras compras, então, vou mostrar aqui nas vendas, mas as compras é a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. A conta... A conta a receber. A terceira possibilidade é a divisão das parcelas. Então, se eu colocar aqui duas, alterar, ele já cria automaticamente as parcelas pra mim. Ah, não, não foi duas, eu esqueci, era três. Não tem problema. Ele divide. Ah, não, mas não é pra 30 dias, é pra 60, ó. Já... O Ajax faz tudo isso, tá? Ele já atualiza aqui o vencimento pra mim, conforme a necessidade. Ah, não, mas tem um desconto nela, né? Coloquei aqui um desconto pra essa conta, ó. Tá dando 630, ó. Ele vai dar 600. E aí, as parcelas, 200, 200 e 200. Então, tudo é atualizado. Essa venda vai entrar no caixa, vai ser no cartão de débito, no crédito. Então, aqui você pode definir, ó. Perfeito. E aí, a forma que foi feito o pagamento e tudo mais. Tá? Vou clicar aqui pra poder finalizar. Tá gerado aí, ó. Tá feito. Só que, ele entra em contas a receber. E aí, vem parcela 1, parcela 2, parcela 3. Do lançamento que vai ser feito no cartão da Paula. Acredito que, como é conta a receber assim, não sei se vai ter lançamento a prazo assim no cartão. Ele vai passar no débito isso. Não sei se vai ser assim. Mas, de qualquer forma, não tem problema. Mesmo que você tenha lançado lá, ó. Depois, aqui, na hora de fazer a edição da conta, você pode trocar. E definir pra onde vai. Então, isso não tem o mínimo problema. É porque, às vezes, como é prazo, pode ser que seja crédito. Ou pode ser que vai ser no dinheiro, vai pagar um pouco cada mês. Então, é você quem vai definir, né? Pra onde vai ser lançado esse valor. Beleza? Ele gerou aí, na hora que eu der baixa na primeira, ó. Se tá marcando o cartão, ele vai entrar no cartão. Então, lá nas movimentações do cartão, assim que eu dei baixa, que eu recebi aquele valor. Tá aí, ó. Foi feito, né? E eu já tenho esse valor. Então, ele já mostrou só porque tinha uma quebra aí de algum dia, de 2 reais. Deixa eu ver isso. Isso mesmo, 2,80. Tá vendo? Então, eu já tinha feito algumas movimentações aqui dentro, tá? Então, ele tem algumas movimentações já aplicadas aqui dentro que faz com que ele mude ali aquele saldo. Aí, as compras é a mesma coisa, né? Só que, é claro, em vez de sair produto, por exemplo, na hora que eu estiver fazendo aqui uma compra, ó. Em vez de sair produto do estoque, vou colocar 5. É claro que ele vai aumentar esse meu estoque, tá? Se esse produto for cancelado, ó, ele devolve esse valor pro estoque. A mesma coisa. Vamos supor que uma venda aqui tenha sido cancelada. Então, na lista de vendas, eu tenho essa venda aqui que foi no cartão de débito, né? Ele tem 3 parcelas aqui pra pagar. Eu posso até visualizar essas informações. A primeira até tá paga, tá vendo? E aí, faltam duas, né? Aqui ele me dá essa opção. Eu posso gerar uma segunda via do comprovante também. Isso é bem básico aqui pra poder fazer. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Essa aqui em dinheiro, tá? Essa aqui em dinheiro, que foi 755. Vamos supor que eu tive que fazer alguma devolução e por algum motivo eu vou cancelar essa venda. Só o administrador pode cancelar. O usuário comum até pode, mas ele vai pedir aqui a senha e as credenciais do administrador, tá? Na hora que ele tentar cancelar essa venda, ó, eu vou entrar com ele aqui. Isso não tem só aqui. Tem alguns outros recursos que eu achei também interessante limitar ele. Então, se ele vai cancelar ela, ó, ele quer saber quais são as credenciais desse administrador aqui. Somente com essas credenciais do administrador, ele consegue fazer o cancelamento daquela venda. Pronto. Ela fica como cancelada. Não exclui, tá? Não exclui. E vai mostrar quem foi, cadê? O usuário que cancelou essa venda. Ó. Tá aqui, ó, cancelada. Aqui, ó, eu não tinha colocado pra ele atualizar o usuário que cancelou, tá? Isso é extremamente importante. Eu acabei de fazer o cancelamento de uma outra aqui, ó, e fiz essa atualização, que é o Marco Silva. E já vou mandar o código, obviamente, com essa atualização pra vocês. É no arquivo excluir da lista de vendas, ok? Aqui eu tenho que passar o usuário, ó. Porque assim que eu faço o cancelamento dela, eu tenho que definir qual foi o usuário que cancelou. Então, eu tenho que chamar aqui o id do usuário e passar ele aqui embaixo. Então, já vai com essa alteração que é importante eu havia esquecido. Porque qualquer problema depois que tenha, tá anotado quem fez o cancelamento daquela venda. Mas o principal é que, desde que foi cancelada aquela venda, aqueles produtos têm que voltar pro estoque, tá? E eles voltam pro estoque e a movimentação some aqui, ó. Eu não tenho mais aquela venda que foi feita ali, acho que era 700 e alguma coisa. Ó, tá vendo? Não tem mais a entrada dela aqui, ó. Então, ela sai da movimentação. E se tiver alguma conta a receber pendente pra ela, também sai fora. Nós temos que tirar daqui. O mesmo se aplica a lista de compras. Inclusive, aquele mesmo ajuste que eu fiz na hora que eu cancelar aqui, eu também tenho que informar qual foi o usuário que cancelou aquela compra, tá? Porque, é claro, ele só pode fazer isso com permissão do administrador, beleza? Menos mal. Mas, ainda assim, é interessante que seja inserido lá. Relatórios, vamos lá. Relatório, você pode tirar o relatório de todo tiro, tá? Aqui eu coloquei algumas facilidades, ó, como relatório ontem, mês atual, mês anterior, né? E aqui ele volta pra data de hoje. Ah, vai ser todas as movimentações que eu tenho de tudo na data de hoje? Tudo vai ser por base na data. Ok. Cliquei em gerar todas as movimentações aqui, no caso, do caixa. Porque eu poderia mostrar as movimentações de hoje no débito. Eu poderia mostrar as movimentações dentro de uma das contas, tá? Aqui, eu ainda não estou buscando. Aqui, ele entra conta pagar, receber, venda, compra, despesa, tudo. Tá? Tudo, tudo, tudo. Tudo, porque todos estão marcados aqui, como todas. No débito, vamos ver o que ele mostra. Então, aqui ele vai gerar pra mim. Eu coloquei o título aqui. Esse título vai vir dinâmico de acordo com o que você gera ali. A data que ele apurou, se for um período entre duas datas, vai mostrar aqui. O nome do sistema, tá? Que ele pega lá do config. E a data atual que foi gerada o relatório. Tá muito simples, porque eu foquei mais na estrutura dele mesmo. Porque como pode dar muitas páginas, não é interessante você colocar imagem. E muita coisa aqui em cima não que vai pesar, tá? Então, deixa ele mais básico mesmo. Aqui o saldo total que tem no caixa, ele mostra, né? E aqui o saldo de acordo com as movimentações que foram feitas. Aqui embaixo, total de movimentação que ele encontrou na data de hoje foi 20. Lembrando que tem todo tipo de movimentação. Receita, conta pagar, despesa, conta receber, venda, tudo, tudo. Total que entrou, total que saiu, saldo desse período. Beleza? Tendo feito isso, nós temos aqui, ó. Gerei o outro do cartão, tá vendo que foi só uma que eu fiz. Então, ele vai mostrar o total que tem lá no cartão, ó. Relatório de movimentação do cartão de débito. Então, o que eu seleciono aqui, ele mostra pra mim. Ah não, mas eu queria somente as vendas de hoje. Beleza? Essas vendas, eu posso definir aqui também outras coisas. Por exemplo, só a venda que foi no dinheiro. Só a venda que foi no boleto. Tudo ele vai trazer. Então, a venda de hoje, ele tá me mostrando aqui, ó. No cartão de débito, é essa. No cartão de débito, é essa aqui. Deixa eu tirar aqui, que foi no dinheiro. Aqui eu mudo pra caixa. No caixa tem mais. Então, você vai poder filtrar por data, por tipo aqui de movimentação, né. Daqui a pouco eu vou falar do plano de conta também, que é extremamente importante pra você poder definir aqui quantas suas despesas, né. Por forma de pagamento. Se eu quero mostrar só a entrada, se eu quero mostrar só a saída, tudo isso. Então, às vezes eu quero mostrar só as entradas de hoje no caixa. Então, eu gero um relatório que traz isso pra mim. Aqui, por exemplo, data de apuração do dia 12, foram essas vendas. O total de vendas do caixa, diferente do total de venda do cartão de débito. Então, tudo pode ser filtrado. Aqui ele mostrou só as entradas, ó. Total de entrada que eu tive hoje. Aqui eu vou deixar todos e vamos fazer o seguinte. Eu quero ver quais foram as despesas que eu tive esse mês. Poderia ter clicado aqui em mês atual. Com todas as formas de pagamento, não importa. Então, eu vou mudar ali. E aí ele vai mostrar pra mim. Então, foi um relatório global, um relatório de despesa do caixa. Foram essas duas. No dia 12 do 5, duas despesas lançadas. Tudo que eu preciso vai estar aqui. Plano de conta. Então, vamos supor que eu queira saber quanto que eu gastei com conta de luz no mês passado ou no mês atual. Não importa que é só você definir a data. Na minha empresa. Pronto. O plano de conta, ele é muito importante pra isso. Pra você saber, basicamente, sobre os seus gastos. Então, ali eu consigo organizar, né? De uma forma melhor. Quanto que foi de telefone, de folha de pagamento. Desde que você tenha, claro, cadastrado essas informações. Tá? Se você cadastrar, você vai conseguir gerar relatório de tudo, tudo, tudo. Ah, não. Eu quero somente das vendas aqui. Então, eu tiro isso aqui. Somente das vendas do dia 1... Não, do dia 11 e 12. Ou somente das compras que eu fiz. No caixa. Aonde que vai ser? Vamos colocar aqui, ó. De compra. Ele vai mostrar pra mim. Então, todo tipo de relatório financeiro, você consegue através daquele painel. O único relatório que ele não te dá... Aqui ele acabou de mostrar pra mim, ó. Todas as compras que eu fiz nessa data. O único que ele não te dá é esse que eu tenho aqui, que eu fiz separado. Tá? Que é o lucro. Até teria como colocar ele ali, mas poderia bagunçar um pouco. Então, por exemplo, se eu quiser o lucro de hoje, eu mando gerar. O lucro, ele vai pegar as vendas que eu fiz, né? Menos ali o desconto, mais o acréscimo, caso tenha tido nessas vendas. E vai abater o custo do produto. Então, é extremamente importante que eu tenha cadastrado o custo do produto. Tá? Eu acho que nesse mês eu fiz três, né? Então, aqui ele deve mostrar do dia 1 ao dia 12, apurando um pouquinho maior. Essas três vendas. Vamos verificar aqui, ó. Não, foi só duas. Foi só duas. A terceira, ela tá pendente. Então, não entra aqui, né? Não entrou dinheiro ainda. Se eu vier aqui em home, por exemplo, ó. Ele mostra pra mim 415 desse mês. No mês anterior. Vamos ver aqui, ó. Relatório do mês anterior. Deixa eu tirar ele aqui. Relatório, lucro. Aí eu clico aqui, ó. Mês anterior. Aí tem que ter 200. Porque é isso que tá falando ali pra mim dentro desse gráfico aqui, ó. Então, tudo, as informações tem que estar batendo, né? E no primeiro, no máximo mês três, que foi só esse que eu lancei. Ó. Então, tem 200 de lucro. Por quê? Porque eu tive um subtotal de 350, né? Com o desconto que eu dei. E o produto me custou, ou os produtos, porque isso aqui é por venda, pode ser vários produtos, me custaram ali naquela venda 150 reais. Então, me sobrou 200. Esse é o relatório de lucro. Ele determinou o lucro que eu tive da data do dia 1 ao dia 30, tá? Então, basicamente, é isso que nós temos dentro do sistema. Se você tem ideias aí de implementação, alguma sugestão, pode me passar. Eu vou anotar e depois eu crio outros módulos futuros implementando de acordo com essas necessidades. Mas é aquilo que eu sempre falo. Se você tiver paciência pra estudar, tiver interesse, acompanhe o passo a passo das aulas que você vai conseguir desenvolver e vai conseguir implementar muito recurso aí dentro, tá? Aqui tem a edição dos dados do usuário que eu não mostrei. Acho que basicamente é isso. O restante todo aqui eu mostrei. Se você quiser mais detalhes, são 8 modos. Assiste a primeira aula de cada um deles, que vai ter a introdução aí, né? Bem detalhada. Tchau. Tchau.